Para uma boa limpeza, não basta apenas uma lavadora de alta pressão. Escolher um detergente de qualidade faz toda a diferença. E para isso, você pode contar com os detergentes Steel Multi e Auto, desenvolvidos especialmente para o uso com lavadora de alta pressão. Neste vídeo, você vai saber tudo sobre o detergente Multi. Mas antes, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar, o detergente Steel Multi é biodegradável. Isso significa que ele é fabricado com materiais que se decompõem rapidamente no meio ambiente, sem deixar resíduos e gerando menos impactos ambientais. Mesmo projetado especialmente para o uso com aplicador de detergente para lavadora de alta pressão, você também pode utilizar o Steel Multi manualmente para outras limpezas. Versátil, não é? Além disso, o detergente Steel Multi tem pH neutro, e por isso não apresenta risco de afetar as superfícies onde são aplicados. Então você pode utilizá-lo para limpar diferentes áreas como mesas, vidros, plásticos, superfícies metálicas, cromados, paredes, batentes divisórias, pisos cerâmicos, azulejos, calçadas, e outras superfícies laváveis em geral. Por fim, um fator muito importante, economia. Como o detergente Multi é altamente concentrado, ele pode ser diluído em várias partes, o que garante o maior rendimento do produto para você. Já temos um vídeo aqui no canal Steel Brasil no YouTube, ensinando o passo a passo para diluir o detergente. Clique no botão ou na descrição para assistir. Como você limpa as áreas da sua casa? Conte para a gente nos comentários, e caso tenha ficado alguma dúvida, pergunte aqui também. Vamos adorar responder. Tchau!